Ah, tudo bem. Agora que estamos na poltrona das ideias, vamos pensar. Vai me ajudar, não vai? Vai mesmo? Ótimo! Tudo bem. Então, estamos tentando descobrir do que a Blue quer brincar. E as pistas são uma caixa, esta luz e este som. Do que a Blue quer brincar com uma caixa, com a luz e com este som? Ei, acham que a Blue quer brincar de por a caixa em cima da luz e balançar até fazer este som? Não! Bom, do que a Blue quer brincar com esta caixa, colocando a luz na frente para poder ver para onde está indo e fazendo este som? Trem! Vocês são geniais! Blue quer brincar de trem! Ela quer entrar na caixa, acender a luz para mostrar o caminho e fazer este som... Igual a um trem! Desvendamos as pistas de Blue! Desvendamos o mistério, desvendamos o mistério, desvendamos o mistério, porque somos espertos! Blue!